oi pessoal bem vindo a mais um vídeo aqui no canal deixei aqui a minha casa agora há pouco né aqui no meio do campo campo seco né período de seca e tô indo ver aqui porque alguém tocou fogo aqui no campo né que é muito de costume acontecer isso é só tocar fogo no junco seco aí queima bastante muitas das vezes mata jurará né um tipo de tartaruga que tem a gente chama aqui de jurará a gente tá indo lá ver se tem o que matou dessa vez que infelizmente o pessoal não tem muita conscientização acaba tocando fogo aí mata às vezes cobra jurará uma série de animais que ficam escondidos nesse junco e antigamente a gente pegava essas jurará né mesmo morta né assim queimada no dia seguinte para comer acontecia muito isso hoje as pessoas já não ligam né tocando fogo se morrer alguma jurará normalmente fica o urubu é que come mas antes era muito consumido inclusive tinha tinha até um senhor uma época que comprava essa jurará viva no caso não queimada né e levava para outros estados para vender enfim hoje em dia o pessoal já não liga muito eu acabei de chegar aqui na parte queimada vou mostrar para vocês ó óbvio só aqui que foi tocado fogo ó já é ó tudo queimado se tiver alguma coisa morta alguma jurará alguma cobra vocês vão ver tô aqui com meu primo também meu primo foi para ali ó meu primo mais um um amigo nosso estão ali à procura eu resolvi vir mostrar para vocês né que de fato isso aqui é acaba sendo crime né é não recomendado por mim muito e aliás reprovado né isso aqui acaba danificando muito a questão do matar os animais né mesmo que seja cobra né muita gente tem medo não gosta de cobra mas tudo faz parte da natureza né gente então toca fogo nos campos isso não é legal é crime e a gente deve reprovar não aceitar isso viu aqui queimou bastante isso é um junco seco que sempre tem até agora não vi nenhum animal morto né alguma jurará morta eu ainda não encontrei não encontrei não se alguém encontrar aqui eu vou mostrar para vocês né e talvez aí é possa não ter morrido nenhum vamos torcer que realmente não tenha morrido nenhum nenhum animal aí nenhuma cobra nenhum nada aí referente a isso que fica normalmente escondido nesse mato mas queimou bastante o fogo começou lá ali para frente e se alastrou aqui ó toda essa região você vê e mais para frente aí também poderia ter queimado mais mas para o bem ali graças a deus não foi muito a frente senão iria bem longe viu e pelo visto gente não tem animal morto não nenhum tipo porque normalmente quando acontece isso no dia seguinte o urubu começa a andar né a voar sobre o local né comendo aí alguma coisa que morreu esse fogo foi a noite eu tô fazendo esse vídeo aqui em torno de sete e meia oito horas da manhã do dia seguinte né após a noite e tocaram o fogo normalmente pessoal toca à noite né nada ó pessoal para quem não sabe esse junco aí que tá queimado é esse mesmo aqui ó que tem do lado ó e se mesmo aqui ó só e pega fogo com facilidade aí vai passando de um para outro só que eu vou mostrar para vocês bem de perto esse mato aí ó junco conhecido como junco aqui então essa mesma e é o que realmente aqui tá tudo queimado até agora ninguém achou nada né nenhuma jurada morta nenhum nem cobra graças a deus eu acho que todas elas se tinha né elas se salvaram saíram mas antigamente pessoal era muita jurada que matava às vezes a gente encontrava elas mortas né às vezes a gente encontrava elas é ferida né um pouco né assim não totalmente mortas e às vezes a gente encontrava porque normalmente a gente vinha imediatamente né após o fogo a gente encontrava elas fugindo do fogo às vezes mas enfim é uma maldade grande que já vem acontecendo há muitos anos né só faz muito isso alguns dizem que tocam fogo no campo para poder nascer uma vegetação nova mas só que ela causa isso né acaba trazendo se fosse só para trazer uma vegetação nova após as chuvas né isso aqui enche tudo gente mas ela tá seco assim vale ressaltar a vocês isso aqui tudo fica cheio de água nem no período chuvoso começa a partir de janeiro mais ou menos é ano aí que começa em novembro mas é muito comum começar esse período em janeiro de chuvas então aqui fica tudo cheio de água que a gente anda de canoa inclusive eu passei de canoa aqui gravei um vídeo passando de canoa saindo da minha casa né que fica aqui nessa saia maior aqui ó então a gente saiu de lá veio de canoa para cá passou aqui vou deixar esse vídeo na descrição pra você e fomos para ali ó fiz um vídeo a gente tava indo fazer uma viagem nesse período estava muita chuva e a gente passou exatamente aqui pois é pessoal até agora nada eu creio eu creio que não não matou nenhum animal graças a deus né nem um jabuti nem uma jurará nem uma cobra pelo visto não matou é do pelo menos graças a deus foi saudando mesmo da questão do fogo mas é isso vou continuar aqui filmando até lá o parte final meus amigos ali também não acharam nada até agora e você está assistindo nosso vídeo ainda não foi inscrito não se esqueça de se inscrever a gente sempre tá aí mostrando um pouquinho de tudo nosso maranhão nosso dia a dia aqui ó aí é que eu moro bem aí a ilha do lago povado pontal beckmão maranhão bem no meio e é isso mais um conteúdo pra você deixe seu like seu comentário continue acompanhando em nossas publicações divulga compartilhe aí com seus amigos seus conterrâneos muita gente ainda que não conhece nosso canal então eu vou divulgando aí pra gente alcançar lugares mais longe aí tá bom estamos aqui gente não foi encontrado nenhum nada morto né a não ser o mesmo é o junto queimado então não encontramos nada agora a gente vai pra casa espero que vocês tenham gostado desse vídeo né de uma certa forma ele traz aqui conscientização e traz também o que acontece muito né informação conscientização tá bom abração para todos logo logo a gente retorna com muito mais tchau tchau e aí e e e e e